Olá, olha só! Este é um maravilhoso saxofone alto, o Selmer Mark VI, no qual eu realizei uma revisão completa há cerca de dois anos para o meu querido amigo Carlos, lá de Santa Catarina. O instrumento veio para um pit stop, uma limpezinha, alguns ajustes. Sempre eu sugiro que depois de uma revisão completa, se faça ali a cada dois anos, em média, pelo menos um pit stop, para a gente conferir, pelo menos no padrão que eu trabalho. As revisões costumam durar aí oito a dez anos, com sapatilhas de primeira linha, um trabalho completo. Pode ser que dure um pouquinho mais, pode ser que dure bem menos, dependendo do uso, da intensidade de quanto você utiliza o saxofone, especialmente daquilo que eu quero tratar aqui neste vídeo, que é sobre a limpeza dos instrumentos musicais. A limpeza do saxofone, mas isso vale para todos os instrumentos de sopro. Me atenho aqui ao saxofone, é claro. Não somente os instrumentos que estão assim brilhando, super laqueados, prateados, niquelados, ou alguma outra pintura, mas principalmente os instrumentos que já não possuem mais cobertura, como nós chamamos de desplacados, ou que descascaram naturalmente pela ação do tempo, como este aqui, que descascou naturalmente, está na cor original do metal, do latão, com a oxidação natural. Ao fazer uma revisão completa, é claro que eu faço uma desoxidação, uma limpeza, detergentes especiais, insero um tratamento do metal, para que ele não fique assim, demasiadamente oxidado, não pela cor, mas pela sujeira, pela gordura, pela umidade, tudo mais que vai colando aí no instrumento ao passar do tempo. Então, a primeira coisa que eu quero insistir, veementemente, é na secagem do instrumento. Não é porque o saxofone é assim, todo descascado, ou foi desplacado, ou foi feito um tratamento, uma pátina, uma oxidação, que não precisa limpar. Ao contrário, os instrumentos que não possuem cobertura, eles precisam muito, 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 muito mais desse cuidado, que você deve secar não só por dentro, também por fora, e as sapatilhas. Mas como que eu faço isso? É o que eu quero tratar aqui. Então, antes de desmontar o instrumento, logo após você ter tocado, ou estudado, você sabe que o instrumento fica umedecido, por dentro, às vezes espirra por fora, o tudéu, a palheta e tudo mais. Você que tocou um show aí, em um palco, com aquele gelo seco, luz intensa, alta temperatura, às vezes umidade, etc. Tocou na rua, bandas militares, escolares, que marcham com os instrumentos, pegam todo tipo de temperatura e umidade, precisa expressamente secar o instrumento por dentro, por fora, e as sapatilhas. É o que eu quero mostrar aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu sugiro é assim, antes de tirar, de desmontar qualquer parte do instrumento, você faz o sol com o registro. Aciona o registro aqui no polegar esquerdo. E dá dois ou três sopros bem fortes, como se fosse assim um estacato, um estrapata, com acento fortíssimo. Aonde? Aqui, ó. Nesse registro que tem, ó. Tá vendo ali? Aonde abre o registro, ó. Isso. Dá um sopro bem forte ali, ou dois ou três, para expulsar a saliva que está ali acumulada dentro do orifício do registro. Você já deve ter visto os clarinetistas. A todo momento estão fazendo isso. Eles abrem as chavezinhas dos trinados, as auxiliares ali, sopram bastante, né? Que é para expulsar a saliva que fica ali acumulada. Primeira coisa. Segundo, é fazer o mesmo nas chaves orbitais. Quais são as orbitais assim? Essas que estão fechadas. As palmiques, ré, ré sustenido e o fá, aqui. Também os trinados de lá, o trinado de dó, o mi agudo e quando tem o fá sustenido também. Além disso, o ré sustenido grave, o sol sustenido aqui no meio do corpo, que costuma colar bastante, e o dó sustenido grave. Então, vamos lá. Você abre aqui o ré, ré sustenido e o fá. Dois, três sopros bem fortes. Dois, três sopros bem fortes. Aqui também em cima. Dois, três sopros para sair bastante. Nos trinados, aqui. Certo? Eu sugiro que se ele molha bastante, ao invés de fazer daqui para lá, para a saliva não entrar no saxofone, você tirar do instrumento. Assim. Por isso eu mostrei antes de uma forma e agora pontuando da outra. Daqui para frente, vamos lá. Ré sustenido grave. Dó sustenido. E o sol sustenido também. Feito isso, você expulsou da ciaminés minimamente ali a saliva. Na sequência, nós vamos tirar o tudel, deixar ali do lado. Você pode fazer antes o tudel. Ou antes o corpo. Vou mostrar aqui no corpo. Você, com aquele pano, que tem a cordinha, um pezinho na ponta, você pode fazer o seu com um. Especialmente essas microfibras que tem hoje, muito acessíveis. Essas que são de alta absorção. A flanela, a flanela comum, aquelas azuis, branquinhas, laranjadinhas, elas não são boas de absorção. Só quando estão muito velhas já. Mas essas toalhas aqui, esses tecidos. No caso, esse é o kit de limpeza da bambu, que em termos de mercado nacional, para mim, é o melhor que tem. Recomendo totalmente. Mas se você não vai comprar um desse aqui, tem aquelas toalhas que se utilizam em vários esportes para secar a testa, o pescoço, quando você faz ginástica, musculação. Toalhas também muito utilizadas para montanhismo e natação, etc. São facilmente encontradas em casas, em lojas que vendem materiais, que vendem artigos esportivos. Como, por exemplo, a Decathlon, a Centauro e tantas outras que tem por aí. Não é propaganda das lojas, não. Mas é onde você acha facilmente. Esse tipo de tecido, ele é altamente absorvente, como o da bambu. E é por isso que eu gosto tanto daquele ali. Ele não é assim de você esfregar, esfregar, esfregar para secar. Não. Deu contato, ele já absorve. E isso aqui vai ser importante. Então, vamos lá. Continuando. Pega o seu kit de limpeza e de secagem. Coloca pela campana. Ah, eu gosto de pôr aqui por cima. Pois é, mas o saxofone é cônico. Tipo um funil, né? O pano entra assim, mais fino, de forma afunilada, cônica também. A lógica é você colocar por aqui. Vira o instrumento, né? Sempre segurando muito bem, com cuidado. Solta a cordinha. Ali, ela entrou embolada. Então, você coloca. Vai sair do outro lado o pezinho, né? Segura no peso. É muito comum a pessoa fazer assim, puxar, ó. Isso aqui, ricocheteia e, bem, bate no saxofone. Bate na campana. Então, segura pelo pezinho. Puxa a cordinha. Toma cuidado para o pano não entrar embolado. E puxa. Feito isso, aqui, ó. Né? Chicoteia para o lado para sair a saliva. E faz esse processo duas, três, quatro vezes. Olha ali, está bem seco. Observa se não ficou saliva. Porque é importante fazer essa secagem por dentro. Em seguida, você vai secar as sapatilhas. Esse tecido que eu mencionei, essa microfibra de alta absorção, que eu já comentei, também tem da BG, da Vandorin. Assim, várias indústrias fazem, assim, esses pedacinhos, que você vai usar para colocar aqui, embaixo da sapatilha. Né? Você coloca, né? Aperta um pouquinho assim e tira. Não é para colocar e puxar dessa forma aqui. Porque quando você faz isso, você pode ocasionar um estiramento ali da sapatilha. Deformar o vinco, rasgar, depende da pressão da mola. Ou até sair uns fiapinhos. Aí eu gosto de usar aquele papel de seda. Eu coloco assim, o papel de seda absorve tudo. É, daí vai derretendo o papel de seda e ficando ali fragmento do papel derretido, umedecido. Na sapatilha, no vinco, grudado no ressonador, na chaminé, vai ficando lá para dentro. E uma hora isso aí acaba trazendo um problema. Então, não recomendo. Um paninho, especialmente, que hoje é fácil de comprar. Né? Se não for esses assim, aquela toalhinha que eu falei de esportista. Você coloca ela, corta um pedacinho pequeno, né? Assim. Puxa vida, tem que fazer isso em todas? O ideal é que sim, faça em todas. Mas, pelo menos, nessas que ficam sempre fechadas. Mas como é que eu vou fazer aqui no ré sustenido? Vamos fazer aqui no sol sustenido, aqui embaixo. Nessas que estão por baixo, aqui dessa. Depois, com um paninho pequeno, você vai encaixando, vai colocando e vai secando. Nos lugares que não tem muito acesso, ó. Essa espátula que a gente usa para passar manteiga, né? Passar doce no pão, na torradinha. Uma espatulazinha dessa daqui. Você coloca assim, ó. Aqui, abre o sol sustenido. Encaixa ali. Segura um pouquinho. Tira a espátula. E, ó. Ficou o pano ali. Claro que um pano menor do que esse todo, né? Abriu. Secou a sapatilha. Isso é importante porque, além de secar a sapatilha, você também vai secar e manter sempre limpa a borda da chaminé. Onde costuma oxidar, acumular gordura, formar uma micro-rogosidade. O que é que você traz micro-rogosidade que você está falando? Passa o dedo assim, se o seu saxofone já é mais velhinho, está bem oxidado, assim, ou você não é muito caprichoso. Passa o dedinho assim, ó. Né? Aqui, liga o dedinho que é mais fácil colocar ali. Você vai passar e vai ver que, na maioria das vezes, os instrumentos nessas condições que eu mencionei, a chamineta é um pouquinho pontiaguda, rugosa, sabe? Áspera. Aquilo vai carimbando na sapatilha, formando micro-fissuras, uma micro-rogosidade. E isso é péssimo para as sapatilhas, porque ela vai ficando com um vinco deformado, irregular, obstruído por sujeira, dessas que eu já mencionei. Oxidação, umidade, gordura, ou alguma outra coisa que vai agregando no saxofone. Como, por exemplo, quem toca em banda show, sempre tem aquele gelo seco, as fumacinhas, purpurina, uma outra coisa. Aquilo vai pegando no instrumento e o instrumento fica todo engordurado. Por isso, ao final, depois de ter secado todo o saxo assim, usando uma flanela sempre seca, ou um pano como esse sempre bem seco. Não o que você secou por dentro e nem as sapatilhas. Você vai passar em todo o saxofone aonde você alcança. Para tirar a umidade, tirar a oxidação, tirar aquilo tudo que está impregnando o seu saxofone. Eu tenho um querido amigo aqui de Curitiba, o senhor Ariel, que sempre fala assim para mim, Para mim é um deleite, adoro limpar os saxofones depois que toco. Já contabilizo esse tempo. Se vou tocar uma hora, eu sei que vou ficar 10, 15 minutos limpando o saxofone. Esse é prudência, esse é cuidado, esse é capricho. E também é um momento em que você está conhecendo muito bem o seu saxofone, sempre observando ali, parece que tem um probleminha aqui, um calço está caindo, ou é essa sapatilha? Então, é quase um namoro com o seu instrumento. E é sempre muito bom namorar o saxofone que a gente tem, né? Observando. Aqui, a bucha onde encaixa o tudel, super importante também vir com o dedo aqui e secar muito bem. Tendo feito isso no corpo, secado ele bem por dentro, secado por fora. Nossa, eu tenho que fazer sempre isso? Tem! Principalmente se ele for inteiro descascado. Aí vamos para o tudel. O tudel, você vai tirar a boquilha, vai deixar ali do ladinho, e expulsar assim, mecanicamente primeiro. Também pode fazer aquele sopro aqui na chave do registro, mas eu prefiro antes passar o paninho, porque ele vai estar bem besuntado aqui, né? Também um paninho com uma cordinha menor. Eu já faço num tamanho assim, se você pegar, por exemplo, 20x20x20 e corta de forma triangular assim, não vai prender dentro do tudel, nem do alto, nem do tenor. O soprano tem que ser menor. E por isso eu recomendo que as pessoas coloquem uma cordinha de retorno aqui, porque se ficar preso ali, um incidente embolou ali, você puxa a cordinha e retira o pano. Olha só, faz isso duas, três vezes. Ao final, abre aqui o registro, tampa aí, expulsa a saliva, não esqueça de secar a sapatilha aqui, do registro. Pega teu saxofone aí, mexe a chave do registro, quase sempre está assim, beijoqueira. A sapatilha pode não estar colando, mas ela fica meio beijoqueira. E essas aqui também, as do trinado. Por isso que é importante, como eu mencionei anteriormente, você pega um pedacinho de pano, desses de alta absorção, porque daí você vai mantê-la sempre sequinha, limpinha, e não vai ficar aquela sapatilha beijoqueira. Por que é ruim? Bom, o couro da sapatilha está fixado sobre o feltro. E se ela está sempre colando beijoqueira, ou até grudando mesmo na chaminé, cada vez que você abre a sapatilha, é como se estivesse beliscando, puxando o couro, abrindo, separando o couro ali do feltro, na estrutura da sapatilha. Então, é como se estivesse sempre arranhando assim, puxando, sabe? Fazendo assim. Ao invés dela só ter esse contato, ela... de forma microscópica ali, muito sutil. Mas quantas vezes isso vai acontecer? Ao longo de quanto tempo? Por isso que tem que tomar esses cuidados. Tendo feito ali a limpeza do tudel, é importante, por dentro, né? É importante também limpar a bucha. As pessoas esquecem de limpar bem aqui a bucha, aí quando vai colocar ali, muitas vezes está obstruído. Por dentro, por fora, coloca o dedo aqui, e aquele pano de secagem externa, passar por todo o instrumento aqui, por toda a superfície do tudel, da chave e tudo mais. Um parênteses, o tudel é ótimo para você aprender, estudar, aperfeiçoar a respiração contínua, circular, porque ele oferece uma resistência muito parecida com a do sopro, propriamente dito, quando você está tocando saxofone. E aqui você usa esse mecanismo, né? Abre a chave do registro, tampa aqui, né? E assim por diante. Quando eu comecei, aquelas sugestões, né? Canudinho, não sei o que, não sei o que, uma vez eu fiz no tudel, até hoje eu faço no tudel, o estudo da respiração circular ou contínua. Bem, é isso aí. Esse saxofone aqui é fantástico, mas ele estava ali com duas sapatilhinhas, em cima, bem engorduradinhas, dois ressonadores estavam já comprometidos, e aqui eu faço um parênteses. Os saxofones que tem ressonadores em metal, normalmente o ressonador mesmo é em inox, ele dificilmente vai enferrujar. Ele engordura, oxida por cima, fica opaco, mas o inox não enferruja. O que enferruja mesmo é o rebite, que não é feito de inox. Normalmente é um outro metal ferroso, que é coberto por níquel ou cromado, às vezes com outros tipos de banho, assim, para dar outros acabamentos. Então ali, no rebite, que está no centro, fixando, sustentando, segurando o ressonador na sapatilha, o que acontece? Este é que oxida, que enferruja, que acumula sujeira. Por isso que tem que sempre limpar a superfície da chaminé. E daí, daquilo se espalha. Em sapatilhas menores, como aqui, as dos agudos, e é onde mais pinga a saliva e a umidade e se acumula, por causa da posição do instrumento, assim, fica nessa chaminé. É muito comum que as sapatilhas do fá agudo, do fá sustenido agudo, quando tem, do mi também, que estão no curso, dessa queda da saliva, que elas vão estragar antes. e os ressonadores ali acabam também ficando oxidados, enferrujados. E, especialmente, não rebite. E acumula. E a pessoa fica assustada. E o saxofone não funciona direito, porque daí a sapatilha não veda direito, especialmente vindo aqui de cima. Nossa, é uma coisa em cima da outra. Por isso que eu insisto. Esse cuidado, que não é muito simples, não é muito fácil. Às vezes, você tocou lá na igreja, tocou na banda, tocou na orquestra. Tem que pegar a condução, tem que ir pra casa, tem que tocar em outro lugar, pois minimamente, ó, muito rápido, né? Pega, faz isso aqui, sopra forte, fez assim, colocou o protetor de buquilha, enrolou o pano, colocou no estojo, passou o pano por dentro, soprou aqui assim, você leva menos de um minuto pra fazer isso. Mesmo que você tenha que sair correndo, vai ter um cara da tuba, que tá guardando aquele instrumento gigante dentro do estojo, outro que vai tá carregando estante, em um minuto, dois, você faz essa secagem muito rápida. Quando chegar em casa, você precisa fazer a lição de casa, fazer a secagem completa. Não digo de fazer em detalhes tudo o que eu fiz aqui, mas aquela mais caprichada por dentro, tirar a umidade externa do saxofone, soprar ali as chaminés, como eu mencionei, e fazer com que o saxofone fique durável, estável, limpo, e inclusive sobre o aspecto higiênico, pra não ficar aí acumulando fungo, bactérias e tudo mais. Uma última coisa, muitas pessoas gostam de colocar aquele pet saver, pra mim aquilo não é pet saver, não é salva sapatilha, aquilo é condena sapatilha. Cada um tem uma posição, uma opinião sobre isso, a minha é convicta nesse sentido. Aquilo quando você coloca, sempre vai soltar uns fiapinhos, vai ficar aí por dentro do sax, entre as chaminés e as sapatilhas. Geralmente aquilo é um tecido que está misturado ali, um pouco de algodão, de microfibra e sintético, pra ele deslizar. O sintético não seca nada, não absorve nada, ele só vai jogar pra dentro e pra fora a umidade assim. E ainda mais, deixá-lo guardado dentro do instrumento, num estojo fechado, por vezes um estojo já velho, todo umedecido por dentro ali, a espuma, o tecido já está todo embolorado. você deixa aquilo, nossa, é uma fonte pra desenvolvimento de fungo, bactéria, bolor, ácaro e tudo quanto é coisa que tem por aí, que além de não ser bom para a conservação, para o funcionamento, de certa forma é nocivo, né? A saúde. Você está ali, depois tocando, soprando, respirando, uma ferramenta cheia de micro-organismos indesejáveis. Bom, vou tocar mais um pouquinho, porque saxofone aqui é daqueles que não dá vontade de parar de tocar. Espero que você tenha assistido até aqui, apreciado, compartilhe com seus amigos, com estudantes, você que é profissional, já sabe disso tudo, e especialmente os profissionais que temos aí uma vida muito corrida, toca aqui, toca ali, grava lá, etc. A gente precisa cuidar sempre muito bem do saxofone, porque ele é o nosso ganha-pão, o nosso melhor amigo, o nosso instrumento de trabalho. Já revisei saxofones, assim, de forma super criteriosa, completa, Selmer, Maxis, com a sapatilha mais top, mais cara, os melhores ressonadores lá da Music Match. Três meses depois, a pessoa comenta, ah, está meio estranho o sax, vem aqui, quero ver. Tudo sujo, oxidado, três, quatro sapatilhas, apodrecidas, como em três meses? Né? Porque a pessoa simplesmente terminava de tocar e punha direto o estojo, ia para outra, 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 outra. Sabe com quem que acontece muito isso? Com os músicos militares. E eu compreendo, eu sou filho de militar e sei que a vida das bandas militares é muito corrida, é muito puxada. e a pessoa toca de manhã, anda ali, já sai correndo, daí toca de novo e deixa o instrumento no estojo ou deixa lá na sala de ensaio, às vezes no pátio, fica esperando, toca ao ar livre. É difícil, sim, é difícil, mas ao menos ao final do dia você precisa limpar e engraxar o coturno, não tem? Para no dia seguinte entrar em forma com o coturno brilhando. Esse aqui é o seu coturno também, né? Só que o sargento não passa conferindo o teu saxofone, ele passa olhando o coturno aí dos recrutas. Então não seja um recruta a zero, o músico militar precisa ter essa consciência de sempre limpar, limpar, limpar. Já revisei instrumentos de muitos, já dei aulas para vários também, preparei para concurso e sempre me depara essa situação. Chega um instrumento, ele, quanto tempo foi revisado? Três anos. Nossa, mas está um bagaço. Não é porque o serviço muitas vezes tenha sido mal feito, o saxofone é ruim. É porque a pessoa usa bastante, é a vida dela, não critico isso, mas pontua esse aspecto. Ela usa, usa, usa e não limpa. Ah, mas o sax não é meu. O sax não é meu, é da banda, banda que vai pagar o concertar, mas você usa todo dia. E muitas pessoas usam o instrumento até para tocar em outros lugares fora, porque fica incomodado. Bandas militares, bandas escolares, orquestras e bandas em igrejas, ou seja, o instrumento, ele serve. Então o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar dele. E o primeiro passo é esse, a limpeza, a secagem, sempre depois de tocar. Não deixe o seu saxofone dormir sem um boa noite. Se você convive com alguém, com uma pessoa, com a namorada, com a esposa, com o marido, com os filhos, a gente sempre dá um boa noite, não dá? Então capricha no boa noite que o saxofone vai sempre acordar mais animado para te fazer feliz. Outra coisa é limpar a boquilha. Muito importante. Então você tira a boquilha do Tudel, né? Vai tirar aí a abraçadeira com a palheta, afrouxar, colocar do ladinho, né? Sempre com cuidado para não derrubar a boquilha. Seca a palheta, deixa ela um pouquinho ali do lado. Tem pessoas que preferem começar todo esse processo da limpeza pela boquilha ou pelo Tudel ou pelo instrumento. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Tanto faz. A seu modo, você vai fazer aí a sua escolha. Depois, com um paninho pequeno, talvez aquele mesmo que você usa para limpar o Tudel, né? Ou um outro próprio para secar a boquilha, né? Eu, particularmente, não gosto de colocar por aqui, ó. Pelo bifo, pela entrada da boquilha. Porque quando você faz isso, você está sempre, né? Forçando um pouquinho essa limpeza. Eu gosto de limpar a boquilha pelo outro lado. Colocar por aqui e puxar assim. Inclusive, sai de forma mais natural. Porque a entrada aqui pelo shank, a câmara da boquilha é redonda. Ela entra com facilidade o pano. E do outro lado sai afunilado. Aí, com o dedo aqui, você limpa a rampa da boquilha, os trilhos. nunca pegue escovinha de dente, pasta de dente, essas coisas que isso aí vai esfoliar, vai desregular a sua boquilha, vai gastar, especialmente se ela for de uma resina mais frágil, né? As boquilhas de melhor qualidade, normalmente, são uma matéria-prima mais resistente. As mais simples acabam estragando, gastando, deformando mais facilmente. Além disso, não lavar com água quente. Somente água fria, é bom de tempos em tempos, aí você vai sentir a necessidade de lavar com água ou, às vezes, um detergente neutro. Ah, posso lavar com álcool? Limpar com álcool? Pode, só que o álcool em boquilhas em hard rub, como essa daqui, elas ficam marronzinhas, ficam charmosas, né? Mas o detergente é que vai fazer uma limpeza melhor, até com um pouquinho de espuma e tal. Entendeu? Então, sempre pegar aqui, pela parte de trás, de preferência, da boquilha, eu tenho quase certeza que a maioria faz ao contrário. Eu mesmo já fiz muito. Então, coloca aqui, se quiser caprichar um pouquinho mais, segura, gira um pouquinho, sempre segurando muito bem, para não derrubar a sua boquilha. Limpa aqui por fora, confere ali. Esse capricho, o ideal é que se tenha sempre que a gente toca, mas é claro, nem sempre dá tempo. Mas não deixe passar um dia, mais que um dia ou dois para fazer isso. para limpar bem a boquilha, o tudel, secar o saxofone. Porque senão, isso vai acostumando, isso vai acumulando, isso se torna um hábito. E o hábito é alguma coisa que incorpora a nossa personalidade ante o instrumento. E se você, desde o início, você é professor, orienta seu aluno, olha, nós estamos começando com o instrumento. Não é só ensinar a tocar o saxofone, tem que ensinar também a cuidar, a secar, a armazenar, colocar no estojo, tirar, secar a palheta, e aí sim, a palheta eu costumo deixar por último. Normalmente, é a primeira coisa que eu tiro, seco e deixo para guardar por último, ela ali do lado secando, né? E aí coloco no estojo. e aí . 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 essa é uma Selmer Spirit 210, uma buquilha fantástica que eu usei aí pra ajustar a cortiça e ficar precisamente não dá vontade de parar de tocar até a próxima, obrigado por favor assine e acompanhe os meus trabalhos que eu posto sempre aqui nos meus canais do Youtube, Facebook em especial no Instagram e abaixo do vídeo sempre tem o meu contato ali pelo WhatsApp, caso você queira agendar uma consultoria fazer uma manutenção do seu saxofone ou até mesmo adquirir um instrumento, uma buquilha com certificação com garantia de que você vai ficar muito satisfeito